Oi pessoal, tudo bem? Hoje a Salon Line me convidou para fazer uma carta para a Mona Lisa de 13 anos e eu fiquei bem empolgada, fiquei bem pensativa, reflexiva e até um pouco emocionada, porque tem bastante tempo que eu tive 13 anos, eu já estou com 28 hoje e muita coisa mudou, muita coisa mudou mesmo, eu mudei e tem algumas reflexões bem bacanas que eu consegui deduzir da minha história até hoje e eu tenho algumas mensagens bacanas para enviar para a Mona Lisa de 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, gente, eu era completamente diferente, eu era muito insegura, era bastante estudiosa já, mas eu só tinha segurança nessa parte mais intelectual, mais de estudos, tinha muita insegurança em relação ao meu corpo, ao meu peso, ao meu cabelo, a minha cor de pele, as minhas origens, então eu criava esse bloqueio, né, de me fortalecer no ponto de vista de ser uma boa aluna e minha autoestima só vinha dessa área. Eu também tinha até bastante amigos, né, colegas que eu convivia, gostava, mas naquela época eu não conseguia ver que eram amizades um pouco vazias, que não me botavam para cima e eu não conseguia ver isso naquela época, né, eu sentia que eu tinha que ficar agradando as pessoas o tempo todo para ter o afeto que eu gostaria de ter em truco. Então, a primeira coisa que eu falaria, né, para a Mona de 13 anos é que você vai se amar, você vai se amar do jeito que você é, do jeitinho que você é, você vai gostar da sua pele, você vai amar o seu cabelo, o seu cabelo vai mudar a sua vida. A partir do momento que você aceitar o seu cabelo do jeitinho que ele é, sua vida vai dar uma reviravolta enorme e você não só vai se sentir bem com você mesma, como você vai ajudar outras pessoas a se amarem também, a se enxergarem, a se sentirem mais felizes com o próprio cabelo, né, que é algo que parece pouco, mas que vai mudar completamente a sua vida. Então, fica tranquila que você vai gostar de você com o tempo e isso vai ser muito maravilhoso. E sim, Mona, você vai ser recompensada por cada momento de estudo, vai ter valido a pena, o seu sonho de ser médica vai se realizar exatamente porque você desde novinha estava ali semeando, se esforçando, então esses momentos que você se sentir cansada, sentir sem vontade, vão ser recompensados, todo o seu esforço nos estudos vão ser recompensados e não só para você, mas para outras pessoas também que vieram de condições socioeconômicas parecidas com a sua, pessoas negras também vão se sentir inspiradas pelo seu estudo para correrem atrás dos sonhos deles também. A sua história que você acha que é tão insignificante vai inspirar outras pessoas. Então, Mona, tenha em mente que o que você fizer tem impacto no mundo, não tem impacto só na sua vida e nas pessoas a sua volta. Tudo que você fizer, tudo que você semear, a pessoa que você está se tornando a cada dia vai ter impacto no mundo. Então, fique feliz pelas boas escolhas que você tomar porque elas vão ter um bom impacto e fazer diferença no mundo. Sabe aquela frase que o seu pai te fala desde novinha que o importante é a experiência? Ela realmente é real, é real mesmo. O importante é a experiência. Você vai errar muito, vai quebrar muito a cara, vai se magoar, vai magoar outras pessoas mas tudo isso vai servir de crescimento para você. Muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar e realmente o importante é a experiência, é importante o presente. Você não precisa ser tão ansiosa, você não precisa se preocupar tanto com o futuro porque realmente viver o presente é o que vai fazer diferença e impacto também no seu futuro. E uma coisa muito especial, muito importante que eu tenho para te dizer é que você pode ouvir axé, você pode ouvir pop, que você não vai ser menos metaleira por isso. Você tem que ter orgulho da cultura do seu país, do seu estado. Então, pode ouvir aquele apagodão, pode ouvir axé, pode ouvir samba, que isso é música boa sim, tá? Você não precisa só ficar no metal pesado. Não é porque você gosta de rock, você vai realmente gostar de rock para sempre, provavelmente, que você não pode ouvir outros estilos musicais, tá? Tá liberado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu convido vocês também a fazer essa reflexão, né? Para olhar para o seu passado de uma forma gentil, de uma forma mais reflexiva e ver quais foram os impactos, né? O que é que mudou na sua vida de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal da Salon e de curtir o vídeo também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!